No nosso assunto de hoje, nós iremos abordar a formação do campo harmônico maior. Então, quando nós pegamos a nossa escala maior, que é uma escala composta de sete notas, nós temos, pegando o exemplo de Dó maior, nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E o Dó que é a oitava, então a gente não vai contar, por isso que eu falei, são sete notas. O que é o campo harmônico? O campo harmônico são os acordes gerados, criados a partir destas sete notas. Ou seja, somente com essas sete notas, nós criamos, nós formamos sete acordes. E esses sete acordes são o campo harmônico, ou seja, são esses acordes quando nós estamos nessa tonalidade, por exemplo, em Dó maior, são os acordes que vão aparecer dentro de Dó maior. Ou seja, com a escala de Dó maior, nós formamos sete acordes. Esses sete acordes são formados exclusivamente com a escala de Dó maior. Então, eles fazem parte do campo harmônico de Dó. Qualquer acorde que apareça fora desses acordes, eles estão fora do campo harmônico de Dó maior, ou seja, estão fora do centro tonal aqui, e eles vão vir de algum outro campo harmônico, de alguma outra escala, que aí você pode fazer análise para saber de onde vem esse acorde. Então, qual é a sua tarefa agora? É você pegar todas as doze escalas maiores e fazer os doze campos harmônicos de cada escala e tocar. Se o seu instrumento é harmônico, você toca harmonicamente em bloco. Se é melódico, você vai estudar o campo harmônico de forma arpejada, entender de onde vem cada acorde, enfim, tocar, assimilar esses acordes nessas doze tonalidades. Então, quando nós pegamos aqui a escala de Dó maior, nós pegamos a escala, nós colocamos todas essas notas, elas vão ser primeiro grau de cada acorde, depois você vai completar com as terças respectivas, esses acordes, e depois com as quintas respectivas, ou seja, sempre você vai fazer a estrutura tônica, terça e quinta das tríades, ou tônica, terça, quinta e sétima das tétrades. Lembrando que você vai fazer isso somente com essas sete notas, ok? Então, dentro do campo harmônico de Dó maior, com tríades, você vai ter os acordes, vai ser formado, vai ser gerado os acordes de Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá menor. Amém.